E aí seus interioranos e suas interioranas, olha aqui Maurício Degada, o gamer do interior Vou fazer mais um vídeo de WWE 2KT em modo My Player, modo My Career aqui no PS4 Desde já, já se inscreva e deixe o seu like, desde já, já se inscreva, desde já, inscreva-se e deixe o seu like Pra ajudar a gente, melhorou Primeiramente, feliz ano novo a todo mundo Feliz ano novo, de verdade Obrigado vocês que são da velha guarda de inscritos Que estão comigo aí desde quando eu tinha 50 inscritos, 20 inscritos Galera tá desde os mil, mil e cem, agora nossa meta é chegar nos dois mil Chegando em dois mil inscritos, teremos sorteio de camisas do canal aqui pra vocês É, nas próximas... Eu tô tomando uma rotação, credo Eu tô tomando suco, hein, cara Nas próximas lives do canal teremos, é... Falaremos um pouquinho mais sobre isso Então, já se inscreve, ativa o sino e deixa o like pra você sempre tá recebendo notificações E assim, tá recebendo tudo o que tivermos de novidades do canal Teremos camisas especiais aqui do canal que vocês vão ficar chapados Se vocês vão adorar pra caralho, ó Tá bom? É nóis, um abraço e vamos começar aqui mais um episódio Semana 2 de novembro de 2018 Vamos falar com o Barron Blade Quem que é o Barron Blade ainda? Eu faço tanto tempo que eu não jogo com essa bosta aqui, hein Esse aqui é o... Seu... Seu Triple Age Eu faço tanto tempo que eu não jogo com essa bosta aqui Eu faço tanto tempo que eu não jogo com essa bosta aqui Acho que é o... É ele, não é? Ih, souberam o Blade Ah, esse aqui é lá Quem tá falando aqui de performance É... Cita... Performance Beleza, valeu, agradece É só não sei o que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer Mais uma noite de NXT pra vocês aqui E hoje teremos ele, o Game Ó, em Orlando, na Florida Ó, isso é bom, hein, mano Dá pra ir pra Disney já Tamo em Orlando mesmo? Então dá pra ir pra Disney Suave Hoje enfrentaremos o Cassius Ono Esse gordola aí da NXT Vamos ver aí o que que... Vamos ver a entrada nossa agora Aí no negócio, hein, na magaxinha Aí no negócio, viado Ó, moleque, cê é louco Ele Diretamente das profundezas de Arasatuba Que merda, hein O homem mascarado O gamer do interior Caraca, ficou muito massa, mano Ficou muito massa esse tênizinho aí Essa calça Essa calça ficou meio vagabunda, tá ligado? Mas foda-se Gostei da... Da... Da camisa que eu tô usando E mais ainda dessa jaqueta que eu tô usando pra entrar, cara Muito fera Tem o símbolo do Zord Do Dragão Zord lá dele Tiranossauro Rex, na verdade É o Dragão Zord do Ranger Verde Tem o símbolo Do Tiranossauro Rex nas costas, cara Ó lá, ó Olha lá, que massa, velho Que fera É, gamer do interior Olha como balança, corrente, moleque Cê é louco Agora ele Cassius Ono Cassius Ono Nossa, que escroto esse gordo, velho Que gordo feio da... Que gordo feio Vamo lá, vamo macetar esse gordo no pau Nossa, já deu uma bicuta O que aconteceu? Hã? Bob Rude? Que porra é essa? Eita, priula Bob Rude? Ai, ai, ai Que filho de uma vaca Ô, Oberon Blade Que porra é essa? Só me explica Vamos falar do Bob Rude Vamos falar do Bob Rude Alguma coisa aconteceu aqui Hum... Ixi, Maria O que aconteceu? Também nem entendi muito o que aconteceu aqui, não E agora? O que eu tenho que fazer? Saia da arena Pra falar com... Ai, falar com o cara no atendimento Nossa, já acabou o dia Ih, de bosta, hein Parapapam 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 Quem sim, acabou o carro Acabou o dia e tal Ih, tchau Vamos lá Semana 3 da NXT Ai, que bosta, mano Eu ia macetar o Cash Zone, mano Falar com o Baron Blade, né Falar aquele cabelo de... De... Que que, João? Tá f***o Uma semana... Uma semana da NXT aqui Gover Ahn... Você viu a minha chance de vencer Ahn... Ahn... Você viu a minha chance de vencer Eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu sei o que é o futuro F***o F***o Vamos fazer uma promo Eu tenho certeza que ninguém vai atrapalhar a gente Aqui tem um combate normal contra o Bob Rude E um contra o Roderick Strong Eu vou pegar o Bob Rude, eu quero que se f***a Ah, é o Running Hum, é o Running ou é um one-on-one, né Eu vou não, vou dar uma luta Vou dar uma lutada, né Mas, pô, com o meu episódio assim É, vem essa luta Obviamente, mesmo se fosse pra perder, fio Eu queria que se f***a F***o É, mais uma noite de NXT E ele tá entrando Será que agora, dessa vez, vai ter luta? O pior é, bicho, tá me enchendo o saco já, hein Nossa, minha, que musiquinha vagabunda esse o Roderick Strong, hein Ah, agora melhorou Vamos lá, hein Roderick Strong vs. Gamer no interior E já chama na tesoura E já... Nossa Que voleio na venta Toma mais uma Mais uma É dando só soquinha aqui Nossa, que picuda Chama agora Suplex Chamar no... Back Se é back suplex, é só suplex Nossa, só pisada na fuça E, nossa, que... Nossa, como é que esse golpe é, hein Não dá pra saber que golpe é F***o Mortal pra cima do Roderick E chama agora mais um drop na venta Mais um mortal Mano, vai surrando o Roderick Strong Vai surrando o Roderick Strong Que o Degueta O Gamer do interior Degueta não, né Ninguém sabe o que é o Degueta Nossa, só pisando na cara Só pisando na cara Olha lá Pisando agora nas costas dele Pisando como se pisar numa barata E chama na tesoura Manda ficar no chão Pisando aí nele Olha lá Dá uma ajoelhada ali nele Conseguiu reverter, hein Já chamou revertendo Ai, errei o drop aqui, carai Opa, reverti Chama a tesoura Mano, essa tesoura é basicamente Eu nunca erro Chama agora no pin Chama no pin já, vai Chama no pin Um E fica Bicuda Pisando Pisando na cara dele Ai, ajoelhada Muito rápido Vai chamar mais um agora o Roderick Strong Chamou É que eu ia rolar pra fora Aqui eu não rolo pra fora Mandou levantar Vai o Roderick Strong Da segunda corda Pra fazer Ô, revertiu Nossa, enche o bricô E drop aqui Que que é isso? Mortal pra segunda Vai, cara, revertiu Vamos lá Ô, pin Ô, pelo amor de Deus Tô errando uns kick-out besta, mano D, 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 D Put Fusão Chamou no pescoço agora aqui Ainda não quebrar o pescoço Do gamer do interior aqui O Roderick Strong Batalha foda da Nextin Batalha zica da Nextin Reverteu Agora ele não deixou Então Aí, agora reverteu o meu Reverteu agora o meu Opa, mandou pra fora do Indy Reverteu o meu DDT, velho Filha da mãe Ah, muito rápido Levanta, filho Levanta Ô, louco Tola um codebreaker E chamou Put De nada na fuça Carrega o finish agora, vai Ó, fez o movimento Do 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 Três-mercateado Chamou Vem pra dentro, vai Pra acabar a luta, vai Pra acabar Pra acabar Vem, moleque Não, na boa, vai Não vou dar uma descovocada Vai, vamos Deixa quieto, vai, Juiz Vou acabar com você com o Pim Toma Quero acabar contigo Mas com o Pim, cuzão Um Dois E três Ó Cê é louco Duas estrelas e meia O combate Não foi lá Muita coisa Mas tá bom Pra next, né É Não tem essa não, fião Caiu aqui comigo Eu ganho Caiu comigo Eu ganho Não, mas já vamos Já vamos que eu quero Catar de pau Esse arrombado Cadê Cadê onde ele tá Cadê Eu estou sentindo uma treta Onde ele está Eu acho que ele não tá por aqui não Não é só pra lembrar Ah Não vi ele, mas tudo bem Vamos embora É Chegando pra conversar aí com 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 Nelson Rubens Ok, ok Mensagem do campeão Vamos ver aqui Não sei o que aconteceu Mas tudo bem Vamos ver isso aqui mesmo É, alguma coisa aconteceu, hein Acho que eu fiz alguma cagada Ah, vá É, o jeito que resta É irmos embora aqui Acabou o dia Vou lá com o gordolo aqui É, vá Pega meu carro Não sei o que E tchau É isso aí galerinha Vamos encerrando por aqui Esse episódio O próximo episódio será Semana 4 Do mês de novembro Aqui no NXT Já já a gente enfrenta o Bob Roode Valendo o título Ganha E quem sabe Sobe para o Man Roaster Para ir para O Raw Ou SmackDown Quem sabe, né Vai depender do que acontecer Nos próximos episódios aqui Se inscreva Deixa o like Primeiro link da descrição É a nossa vaquinha Que a gente está fazendo Que eu estou fazendo Na verdade Para comprar uma cadeira Para poder colocar aqui Para poder gravar Fazer as lives Quem acompanha o canal Sabe que é bem complicado Gravar Fazer live Numa cadeira de plástico Né, cara Então é O que a gente está procurando É uma cadeira decente Para a gente continuar Mantendo nosso trabalho Em 2018 Tá Então quem puder, cara Ajuda Tem Ah, eu não posso ajudar Com o tanto que está pedindo lá Posso ajudar com Cinco reais Dez reais Cara Tem minha conta Se for o caso Entendeu Pode depositar Na minha conta Mas me manda no WhatsApp Ou no Facebook Ou no Instagram Quem é você Para poder colocar aqui Que eu vou estar sempre colocando Na descrição também Os padrinhos A galera que ajuda a gente Por mês aí A conseguir Nossas metas Tudo que a gente conseguir Com dinheiro Não é para pagar Minhas contas Na minha casa Para ir seu trabalho Tá bom O que a gente conseguir De dinheiro do canal Que vocês me ajudarem É para trazer coisas Para o canal Para Igual A minha meta é Comprar uma cadeira nova Agora em 2018 Saiu o God of War novo Então tem que comprar o jogo São coisas que E outra Dependendo Se a gente chegar em 2 mil inscritos A gente faz alguma coisa Aqui do God of War Um sorteio De um jogo Do God of War Para vocês Mas isso aí Nós vamos ver lá na frente Falou? Se inscreva Deixa o like Um abraço Até a próxima E fui Feliz 2018 Para todo mundo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.